Doutora Ruth, essa história de transcrição, isso não vai dar certo. Então, o doutor Rubem, vocês podem juntar... Doutora, é um direito meu pedir prova. Vocês podem juntar uma outra cópia. Eu não quero cópia. Doutora, eu não quero cópia. Não, eu não quero cópia. Eu quero a transcrição do prontuário. Isso é um direito que assiste ao paciente. Eu só quero que transcreva o que está escrito. Não é para cor nem tirar, é só para transcrever. Doutor Rubem, isso é possível fazer essa transcrição? Silêncio, a transcrição é meio complicada. Mas eu queria ver... Doutora Ruth, a senhora está com o processo aberto aí no seu computador? Sim, estou com ele aqui. A senhora abre os documentos que eu colacionei. Pega o documento 5, por gentileza. Ah, não, eu estou com o processo aberto. Eu estou com o arquivo em PDF aqui, aberto do prontuário. Eu vou lhe falar. Esse documento 5 que eu coloquei, eu coloquei o prontuário, eu estou com ele aberto aqui, ele está bem legível. O que eu coloquei para a senhora está bem legível. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou deferir em parte do seu pedido, doutora, porque eu já sei no que isso vai dar. A senhora formule seu pedido agora. Eu vou abrir vista para as partes, para saber se é possível. A senhora, por favor, esclareça seu pedido, o que a senhora quer. Eu posso até lhe dar prazo, para a senhora fazer isso por escrito, para a gente não ter problema no futuro, porque eu sei que isso vai dar prazo. Não preciso, eu posso fazer, não, eu posso, não, eu quero fazer oral agora que fica no estado gravado. Então, eu já sei, eu já estou sabendo o desdobramento disso. Vamos combinar assim. Eu lhe dou cinco dias para a senhora escrever, por escrito, botar tudo no PJS. Doutora, isso vai prolongar, isso vai prolongar mais o processo. O que está pedindo prolongamento é a senhora. Eu estou lhe dizendo o seguinte. Eu posso lhe dar cinco dias para a senhora formular, por escrito, esse seu requerimento, indicando a página, se for o caso, a senhora junta o PDF, documento que a senhora quer que seja transcrito. Eu darei um prazo às partes para se dizerem se é possível responder seu pedido. E aí, sim, a gente decide, porque fica melhor dessa forma. Doutor Carlos. Doutora Ana, eu quero só ponderar que o processo eletrônico, já desde 2006 e tal, traz esses documentos como fé pública. E estão todos assinados via PJS. Não tem o que estar questionando. Se me dissesse que era algo que eu não estava conseguindo visualizar, eu pediria para que reforçasse. Mas transcrever o que está lá, para que essa situação? Doutor, não é uma coisa para não visualizar. A transcrição de um prontuário é um direito do paciente. Pelo amor de Deus. Inclusive, eu estou abismada como a transcrição de um prontuário. É uma coisa simples. Sim, despeça a vocês. Está causando esse bafafá todo nessa audiência. A gente vai falar. A senhora que está causando esse bafafá desde que começou a audiência. Porque a senhora não está se comportando adequadamente. Eu vou lhe dar o prazo de cinco dias. Eu vou lhe dar o prazo de cinco dias. A senhora está no malão desse bafafá no PJE. Não grite para o bafafá no PJE. Já entendi o prazo. Eu vou lhe dar o prazo de decidir. Certo? Certo? Ok. Tudo bem. Agora a senhora não precisa gritar comigo. A senhora tem que saber se comportar em uma audiência, doutor. A senhora também, como audiência, tem que se comportar também sem gritar. A senhora tem que se comportar em uma audiência. Aqui eu estou tratando todo mundo bem. Aqui eu conduzo a audiência de forma correta. Aí a senhora fica tumultuando. Desde que começou essa audiência, você só está tumultuando. Não há tumultu nenhum, excelência. Há um direito aí de produção de provas, que inclusive a gente pediu revisão de prontuário e que foi negado pela senhora. Então, se vocês estão questionando documento público, por que que não entra com a ação para dizer legal um documento público? É uma questão que a gente recada. É uma questão que a gente recada. Não, não.